Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Eu espero que sejam todos bem. E, mano, nesse vídeo aqui a gente tá aí pra mais uma guerra de setup, né? Onde eu mostro ali as configurações de setup de periféricos de dois ProPlayers, de dois Streamers, sei lá. Mostro também os atalhos de construção e configurações dentro do jogo. E depois ali calculo os preços também do setup. Então vamos lá, o vídeo de hoje aqui é com o Moongrawl e o Mr. Savage, dois ProPlayers aí da gringa que jogam pra caramba, né, velho? Eu já fiz o vídeo aqui no canal reagindo ao Mr. Savage, vai tá aqui no izinho. Então, se tu quer dar uma olhada lá, não conhece ele, só clicar aqui no izinho, corre lá, assiste o vídeo. Eu queria avisar que minhas redes sociais aí, Twitter, Instagram, tá tudo aqui na descrição. A plataforma onde eu faço live e o Discord do canal também tá aqui na descrição. Vídeo todo dia no canal às 8 da noite e é isso, vamos para o vídeo. O site que eu vou tá usando aí pra olhar essas configurações é o ProSettings.net, vai tá aqui na descrição. Mas vamos lá, vamos começar aqui com o Mr. Savage. Já vou começar aqui direto aqui no mouse do Mr. Savage. O mouse dele aí é um Rokat Lua, cara. Um mouse ambidestro aí, né. Tem review na Rocket, quem quiser dar uma olhada desse mouse. Um mousezinho até que barato aí, achei ele por R$130,00. Rokat é uma marca bem boa aí, que faz teclados também. Faz vários periféricos aí de PC. E eu recomendo darem uma olhada. E o teclado dele aí é também da Rokat. É um Rokat Rios MK Pro. É um teclado mecânico e, cara, bem carinho esse teclado, R$1.500,00. R$1.500,00 esse teclado, eu achei aqui no Brasil. Mano, um teclado bem, bem elite aí, velho. R$1.500,00, é absurdo. Já vi análise de outros teclados aí da Rokat. Cara, só ouvi falar bem até agora. Então esse aí, né, é um pouco mais caro ainda. Deve ser muito bom sim. Headset dele, Razer Kraken Pro V2. Cara, confesso que não escuto falar muito bem de Kraken, de Razer Kraken, né. Dizem que os graves são muito bons e tal. É um fone ótimo, assim, pra você mais escutar música, algo assim, tá ligado? Agora, pra jogar, não falam tão bem. Dizem que é bem difícil de escutar passos e tal. Até que a versão Pro, eu já ouvi falar um pouco bem sim. Mas não sei se chega a compensar, já que esse headset aí tem uma variação de entre R$550,00 a R$600,00 aqui no Brasil. Você encontra headsets muito bons aí pra jogar. Da Sunheiser aí até, que é uma marca muito boa aí de fones, né. Por essa média de preço. Mas fica assim, vamos lá para o mousepad. O mousepad dele aí, eu confesso que eu nunca ouvi falar. O nome dele é Glorious 3XL. Tá saindo por volta de R$40,00. Eu não achei aqui pra vender no Brasil. Deve ser algo bem da gringa aí mesmo, essa marca e tal. Nunca ouvi falar, então, bora pro próximo. E o que eu acredito que faz toda a diferença aí no seu setup é esse monitor cavalíssimo que ele tem. Monitor da Acer aí. Um Predator XB271HU. De 27 polegadas. Cara, monitorzinho de 144 Hz. É absurdo esse monitor. Eu já dei uma pesquisada sobre, mas só pra ver do que se trata mesmo. Porque o preço dele, mano, tá aqui no site, ó. Pelo menos nesse site aqui, que é da própria Acer. Tá tipo de R$6.000,00 por R$3.700,00. Promoção, hein, guys. R$3.700,00 o monitor. Tá maluco, é absurdo demais. Eu acredito que esse preço caríssimo dele aí venha pela sua resolução nativa, que seja R$2.560,00 por R$1.440,00. Ele também é 27 polegadas, né, bem grandão aí. E o que eu achei muito estranho é o tempo de resposta, que é 4ms, cara. Claro, não é um tempo assim absurdo, dá pra jogar de boa. Mas a maioria aí dos 144 Hz conta com 1ms de resposta. Mas é isso, a parte de periféricos aí, né, mais pra jogar mesmo foi essa. Agora eu vou deixar uma tela aí de setup dele, de CPU, de GPU. Tá tudo aí passando pra vocês. Agora eu vou deixar também aí as configurações em game dele aí, de gráficos, de teclas, de atalho e sensibilidade. Ok, do Mr. Savage foi isso. Vamos lá pro Mungral. De mouse aí, ele tem um G402 Logitech, né. Mousezinho absurdo demais. É uma versão antes do meu aí, um G403. Esse G402 é um mouse que eu recomendo muito. Atualmente ele tá em promoção na Kabum por R$120,00, cara. Geralmente esse mouse aí chega nos R$200, R$150,00. Se você aí estiver querendo um mouse agora, fim de ano, velho, eu recomendo dar uma passada na Kabum. R$120,00 tá um precinho ótimo pra esse mouse que é muito bom, velho. E mano, o mousepad dele aí é o mesmo do Mr. Savage, what the fuck, velho. Os dois aí que são amigos, né, já vi eles jogarem junto, então provavelmente foi uma recomendação aí. Ou não sei, talvez essa marca é muito famosa lá na Gring e eu realmente não sei. Teclado dele, Corsair K65 Rapid Fire. Um teclado bom aí, Corsair, não tenho o que falar sobre os teclados deles. Tá saindo por volta de R$725,00 aqui no Brasil. Eu tenho um teclado da Corsair, só recomendo. Se tiver afim, dá uma pesquisada aí sobre esse teclado que é sucesso. Headset dele, Corsair Void Pro. Esse headset eu tenho vários amigos que tem. E mano, só falam muito bom dele, muito confortável, levinho na cabeça. O microfone é absurdo, é muito bom também. E é um ótimo custo-benefício aí. As versões mais básicas desse headset você encontra até por R$250,00 aqui no Brasil. Claro que tem as versões mais Pro, igual a dele, que chega aí por volta de R$500,00. E o que não podia faltar aqui, velho? Monitorzinho de 240 Hz. Monitor igual do Blackouts aí. Um Bank Zoe XL2540 de 24.5 polegadas e 1ms de resposta. 240 Hz, velho. Absurdo esse monitor. Chega aí por volta de R$3.400,00 aqui no Brasil. Não tem nenhum que falar, velho. Só elogio desse monitor. É um sonho distante, tá ligado? Mas quem sabe um dia aí não chega, tá ligado? Agora eu vou estar deixando aí o PC do Moongrawl, né? CPU, GPU, essas paradas dele. E também o setup de gravação dele, tá? E pra vocês. E agora eu vou deixar aí também sensibilidade dele. Os botões de construção. E também as configurações de vídeo dele. Então tá tudo aí pra vocês. Se quiserem dar uma pausadinha no vídeo e vamos prosseguir. Eu somei tudo aqui mais ou menos numa média. E do Mr. Savage aí, mano, temos mais ou menos R$6.350,00 em periféricos. Claro que eu somei ali só mouse, teclado, essas coisas assim. Não somei placa de vídeo, essas coisas mais caras, né? E também não somei nada com o setup de gravação. R$6.350,00 é o que deu aí do Mr. Savage. E o do Moongrawl aqui dá por volta de R$5.000,00, mano. Absurdo também, R$5.000,00 de setup. É muito sonho envolvido. O que pesa bastante aí nesses setups são os monitores aí. Cada monitor deles aí chega a quase R$4.000,00. Absurdo. E eu acho que é isso, guys. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Se não gostou, pode deixar seu feedback aí, seu comentário, seu dislike. Que eu vou saber também se a qualidade tá boa e tudo mais. Eu acho que é só isso mesmo. E falou!